Bom dia, obrigada Viviane pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Sou a Adriana, Adriana Mello, diretora de relacionamento da Dafit. Contando um pouquinho da minha história, eu trabalho já há 15 anos com atendimento no segmento de varejo e 10 desses 15 em operações de comércio. Acabei me especializando no pilar de operações, na estrutura de atendimento, com implantações e reestruturações dos mais diversos segmentos de comércio. Sou Dafit, mas hoje eu faço parte de um grupo de FG. É um grupo internacional de comércio de moda. Dentro dele, a Dafit é a maior empresa líder de moda, dentre as cinco que compõem o nosso grupo hoje. E desde 2005, nós operamos também, nós adquirimos as marcas Canui, do segmento esportivo, e Tricai, especializado em criança e bebê, o que deu maior amplitude ao nosso portfólio. Falando de Dafit, nós somos líderes em moda na América Latina, somos crianças, cinco anos já no mercado, com tamanho de gente grande. A operação com a marca Dafit, a gente opera Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Temos milhares de produtos em nosso portfólio, roupas, sapatos, acessórios, beleza, casa e assim vai. Falar do SAC, nosso tema de hoje. Minha operação hoje é 100% própria. Falar em quantidade de funcionários depende do momento que nós estamos operando. Nesse exato momento, a gente tem em torno de 500 funcionários em nossa operação. Digo que hoje ela é 100% própria. Esse é um cenário que a gente tem há cerca de um ano, um ano e três meses, mais ou menos, onde, para conseguir escalar o nosso próprio negócio, a gente operou, num dado momento, parte da nossa operação própria, parte terceirizada. E, para continuar o nosso processo de crescimento da operação, digo, operação do nosso negócio, e assim a área de atendimento poder suportar, a gente decidiu investir em mais uma unidade de atendimento. Eu opero hoje em formato de contingência viva, pelo tamanho que minha operação tem hoje, suportando as três marcas que a nossa operação já é multimarca, o nosso atendimento é multimarca. Eu tenho uma unidade de atendimento em São Paulo e outra em Belo Horizonte. São Paulo, tenho quase 100% já de ocupação, em Belo Horizonte, é onde a gente montou a nossa casa para conseguir suportar os próximos anos da GFG com as nossas três marcas. Falando um pouquinho mais das características da minha operação de atendimento, na mesma linha de trabalho de internalizar a nossa operação, a gente, há cerca de um ano, um ano e pouquinho também, nós decidimos desenvolver o nosso próprio sistema de atendimento. CRM na linha de frente para quem é aqui da operação de atendimento, quem opera um call center, uma central de relacionamento, ele é muito complexo, isso tornava o atendimento ineficiente para o cliente, com a quantidade de telas e informações que a nossa operação precisava trabalhar, e a interação com aquilo que o consumidor realmente precisa, que era a interação com o fluxo do cliente, com o fluxo do pedido dele, era muito complexo para o nosso time. Foi aí que a gente deu alguns passos para trás, ou alguns para frente, e decidimos desenvolver a nossa própria plataforma de atendimento. Entre desenvolver e implantar, foi cerca de um ano e meio. É uma estrutura, um sistema nosso, já operando para as nossas três marcas, 100% implantado já na minha marca da FIT, para as marcas Tricai e Canoe, a gente está terminando a fase de implantação, como foi uma operação adquirida no ano passado, a gente está finalizando o processo de fusão da companhia. Isso nos permite maior eficiência no nosso atendimento. Só como uma referência, quando a gente implantou 100% do nosso sistema, a gente conseguiu reduzir para o nosso cliente cerca de 50% do tempo de atendimento da nossa linha de frente. Então, a gente tem bastante coisa para fazer, mas para a gente já é um fator de sucesso, é uma plataforma que a gente vem investindo ali para o nosso negócio. Ainda das características da minha operação de atendimento, eu tenho uma estrutura de treinamento forte, responsável por todo o treinamento de formação da minha operação, que dura em torno do inicial de 15 dias. A gente acaba tendo uma área de comunicação dedicada, que fica sobre responsabilidade da minha área de treinamento também. E, talvez, para a surpresa de alguns, eu não trabalho a decidir recuar com as famosas operações de qualidade, monitorando, auditando, ligação, tenho um percentual ali, uma métrica, para acompanhar a gente durante o processo de reestruturação da operação. A gente decidiu, por tirar essa estrutura, que era uma estrutura pesada dentro da central, e decidimos investir no nosso time de liderança. Então, diferente de algumas operações de atendimento, a nossa taxa de supervisor por operador é muito inferior quando comparado com outras operações. A gente decidiu investir na turma de gestão e trazer essa responsabilidade para ele, dele cuidar do funcionário dele. Isso não significa que a gente não audita. A gente audita, sim, processos, mas eu não tenho uma métrica aqui para poder compartilhar com um de vocês, um formulário extenso de qualidade, para conseguir compartilhar qual é o resultado de qualidade da minha operação. Eu tenho resultado, a gente olha muito para dentro de processo e traz toda essa linha de auditoria para dentro da equipe de gestão. Contar como a gente está organizado, como atendimento. Eu cuido da área de vendas também, por telefone. Estou longe de ser uma grande força de venda. A gente montou essa operação para suportar o cliente que tem alguma dúvida na pré-venda e, assim, acabar convertendo, uma vez que ele buscou a nossa central de relacionamento. Meu canal, meu site, eu não tenho um veículo de comunicação para ter uma grande força de venda por telefone. É realmente suporte à venda e isso muda de acordo com a marca, de acordo com o nosso perfil. O meu cliente da Tricai, por exemplo, é quem me demanda mais e é onde eu acabo contribuindo mais com venda para dentro da companhia. Eu tenho 8% da minha estrutura aqui nessa operação. A minha segunda linha e a minha estrutura mais pesada que eu tenho, a minha maior estrutura, ela é uma equipe que a gente chama de front, é responsável por atender todo o contato de pós-venda. A gente acaba segregando esse cliente entre venda e pós-venda, por exemplo, no telefone, de acordo com o momento que ele está da compra dele ou da não compra e é isso que acaba diferenciando para qual canal o cliente vai. Eu opero com um único número de telefone e essa decisão a gente faz na própria URA que o cliente acaba selecionando e a gente canaliza ele para qual estrutura ele vai ser atendido. Então, o front, ele é responsável por esclarecer as dúvidas do processo de pós-venda, tem mais de 50% da minha estrutura e resolver alguns contatos de menor complexidade. O que essa estrutura não resolve, eu encaminho para a minha estrutura de back-office, que eu tenho cerca de 26% da minha operação e aí que eu vou explorar um pouco mais para frente. Essa é uma operação que a gente chama reativa, que ela atende as demandas da minha linha de frente e também a gente vem posicionando ela para ser o mais proativa possível, monitorar o fluxo do pedido de cliente, se a gente sabe que tem alguma anomalia dentro desse fluxo, essa estrutura já entra já para resolver e interagir com o nosso cliente. Então, eu tenho parte da minha estrutura hoje que a gente chama de um back-office proativo e parte ainda está reativa frente às demandas do cliente junto à central. Eu vou ficar feliz o dia que ela for mais proativa do que reativa, significa que a gente tem mais controle sobre os eventos externos e consegue antecipar algum tipo de problema e interagir com o consumidor antes. Hoje, ela ainda é mais reativa do que proativa. Redes. Eu sou responsável por todo o monitoramento de redes sociais da companhia, de todos os canais. Facebook é o nosso maior canal, que gera maior interação, mas tenho bastante demanda também em Instagram e em todas as diversidades das redes sociais. Ela tem 10% da minha estrutura. Além de monitorar, taguear, entender o que o consumidor está falando das nossas marcas nas redes, redes, eu também faço aqui... Essa estrutura está segregada para fazer todo o atendimento que a gente chama de canal externo, como um reclame aqui, pro conta, dentro dessa área. Ela é mais redes sociais do que canal externo hoje, ainda bem. E aqui é a única ponta onde eu acabo trabalhando com o fornecedor externo. A minha plataforma de atendimento que eu contei para vocês, que a gente desenvolveu, que chama King, ela não suporta o monitoramento de redes sociais, e eu uso um parceiro, que é o Hugme, talvez alguns de vocês vão conhecer, para não suportar nessa operação. E, por fim, toda a minha estrutura de gestão, que tem 5% da minha área organizacional, com projetos, processos, planejamento, treinamento, é uma estrutura parruda, que a gente transcende bastante o fluxo convencional de uma central de atendimento, só controlar e gerir indicadores como um abandono, um tempo de resposta de e-mail, e assim por diante. Bom, entrando aí no tema que me foi proposto, que é a criação, implementação e gestão dos fluxos de atendimento, por onde começar? Por onde começar? Eu sou muito prática, e eu digo que é fazer o básico. Por que eu estou ali? O que eu estou ali para fazer? Por que o meu cliente está me demandando? Acho que minha própria estrutura organizacional mostra isso para vocês. Eu sou muito mais demandada pelo fluxo de pós-venda, e fazer o básico é resolver. É um dos principais indicadores que a gente busca dentro da nossa central de atendimento. Foi esse o tempo que falar de atendimento era falar de abandono, tempo de resposta de e-mail, e assim por diante. Não significa que a gente não olha, mas eu entendo isso como os indicadores primários, e é estrutura de base, sem dúvida nenhuma, mas, enquanto a natureza da minha operação, eu estou ali é para resolver demanda de clientes, para resolver problema, sendo esse, para mim, o fator primordial, quando vocês estiverem montando, e, por que não, reestruturando as operações de vocês. E autonomia, sim. Para montar uma central de atendimento tão dinâmica em uma operação de e-commerce, se a autonomia é pré-requisito. Tenho total autonomia para interagir, resolver e investir em algum processo de pós-venda. E trago isso para a minha linha de frente, inclusive, para quem também já opera com central de atendimento, ou se tiver alguém aqui da parte da área de risco. A gente sabe também o quanto a combinação de algumas, de liberdade e autonomia na linha de frente pode gerar de fraude, propriamente dito. Mas monitore, não restringe. É muito melhor você, mais fácil você monitorar e resolver a grande maioria que está ali disposta a resolver um problema, a uma necessidade do seu cliente, do que você restringir isso na linha de frente e criar uma burocracia que vai impactar diretamente no seu consumidor. Bom, outro ponto que eu acho que é superimportante é equalizar os processos de atendimento. Então, ao longo da minha carreira, eu fui vendo as mais diversas dinâmicas, que é, se o consumidor entrou pelas redes sociais, faça isso. Se o consumidor entrou no canal de Procon, faça de forma diferente. Se ele entrou em outro canal, e isso virou uma arma contra a sua própria operação, porque o cliente acaba escolhendo o canal que ele entende que vai ter algum tipo de privilégio em decorrência de um problema seu num processo de pós-venda, por exemplo. Então, uma das primeiras coisas, seja na implantação ou na reestruturação, para mim, é primordial você equalizar os seus processos de atendimento e como se diferenciar. É diferenciar a forma de se relacionar, a linguagem, de acordo com o canal que o cliente estiver te demandando. E, no meu caso, ainda, de acordo com a marca. Eu tenho e levo na ponta a particularidade de cada uma das marcas. Numa, eu estou falando com a mulher, na outra, eu estou falando com o jovem esportista, na outra, eu estou falando com a mãe, e assim vai. Outro ponto que eu acho que é importante e de grande relevância para uma operação de e-commerce é, traga para dentro do seu saque, a responsabilidade de monitorar e acompanhar as anomalias do fluxo do cliente. acompanha esses indicadores e gere as demandas com base nos desvios já conhecidos de um processo de compra. Por que não? A gente compra bastante a minha estrutura ali de gestão. Eu, pessoalmente, compro com grande frequência nos meus três sites. Encontro oportunidades, pontos que geram alguma objeção, algum tipo de dúvida para o cliente durante o processo de compra. E do pós-venda, então, entrega, qual foi o desvio, por que aquele produto não saiu do seu centro de distribuição, por que ele não chegou para o teu cliente, meio de pagamento, por que esse dinheiro não voltou para ele e tinha algum dado errado dentro dos dados de conta dele bancária, dentro do processo de troca e devolução. Então, traga para dentro do seu saque, até como eu falei, naquela estrutura que eu tenho de back-office, é monitorar e interagir com o cliente antes. Então, acho que é um ponto se posicionar, traga essa responsabilidade, apesar de isso estar fora da estrutura, estar em outros pares, provavelmente, de vocês, dentro da operação de logística, da tua área financeira de contas a pagar e assim por diante, para a sua segurança e para a satisfação do seu cliente, sem dúvida nenhuma, traga essa responsabilidade para dentro do teu saque. você vai ser muito mais eficiente. Começar também com o básico de acompanhar a entrega, o cliente de e-commerce demanda, eu quero saber onde está a minha entrega. E está muito além de saber os seus pontos, a tradução que você faz dos seus operadores de transportes, do famoso tracking. Cada um tem uma linguagem e você tenta traduzir isso da melhor forma para o cliente. Já tentei as mais diversas formas. Estou para mudar de novo a minha linha do tempo, o meu acompanhamento de pedido, isso deve entrar nas próximas semanas. O cliente quer acompanhar ali o passo a passo da entrega dele, que não necessariamente você consegue trazer isso na velocidade que o teu parceiro, que está lá em rota de entrega, você consegue disponibilizar isso dentro do teu site. O consumidor que já, hoje já está acostumado com e-commerce, ele liga e demanda central, eu quero o meu link de rastreamento, eu quero o meu código de postagem dos correios e assim por diante. Por que não, já que essa é uma necessidade e esse seu parceiro tem uma informação mais quente, de maior segurança para o cliente, que quer se programar para que ele receba aquele produto, por que não disponibilizar isso para ele? Eu já tive diversos momentos durante a minha trajetória de não quero abrir para o cliente quem é, mas até para a segurança dele, ele quer saber quem é o transportador que vai bater na porta dele. Então, a gente não tem nenhum problema, isso vai ajudar a reduzir contatos com essa central de atendimento e vai fazer o que o cliente quer, que é ter a informação online do acompanhamento na entrega dele. Outra experiência positiva que eu tenho dentro do meu site da Dafit, pela natureza do meu negócio, falando de moda, a gente tem, sem dúvida alguma, um índice de troca e devolução, até pela falta de padronização nesse tipo de produto. A gente tem um índice de troca e devolução maior do que alguns de vocês que operam com eletrônicos, telefonias e telefonias e assim por diante. E desde o startup da nossa operação, a gente disponibiliza para o cliente um serviço de autoatendimento para requisição de troca e devolução. Já há alguns anos, esse serviço é automatizado, mas o nosso momento zero era tão simples quanto um formulário de e-mail, que eu já montava ali de que forma o cliente queria, qual era o desejo dele, se era troca por uma numeração, se era um vale-troca, porque de repente eu não tinha a disponibilidade da numeração que ele queria, e priorizava isso de forma diferente dentro da central. Então, já há alguns anos, a gente trabalha com 100% de automação nesse processo. Isso me ajuda muito a reduzir, otimizar a minha operação de atendimento. Estou chegando em 70% das minhas requisições de troca e devolução. O cliente entra sozinho no site, faz, eu nem coloco a mão, só se porventura tem algum desvio no processo, como, por exemplo, ele quer saber em que ponto está o processo dele de devolução, quando ele vai receber o estorno, e assim por diante. Mas, para a requisição dele, eu já consigo reservar estoque, fazer tudo isso de forma online. Isso me ajuda bastante a otimizar a operação. Outra recomendação, nos seus mais diversos canais, aqui eu acabei, estou expondo para vocês o meu formulário de e-mail, segregue a sua operação por tipo de demanda e razão de contato. Então, a gente que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana vendendo, e o cliente está interagindo com a nossa plataforma de atendimento. Existem momentos em que algum tipo de serviço, por exemplo, uma troca e devolução, você vai estar fazendo algum tipo de implementação, ajuste nas suas ferramentas, vai estar indisponível para o cliente conseguir interagir. Ou, até algum imprevisto, alguma coisa fora do seu controle, que indisponibilizou, por exemplo, alguma informação de tracking, assim por diante. À medida que você consegue segregar a natureza do seu contato, você também não para a sua operação de atendimento. Então, se eu estou com algum serviço indisponível, eu consigo priorizar, se, por exemplo, minha troca e devolução não está funcionando, eu tiro todo o meu time de troca e devolução e faço ele para atender entregas e, assim, eu não preciso parar a minha operação. Isso faz toda a diferença quando a sua operação está grande, que horas, minutos parados ali, você já acaba impactando o SLA do seu cliente e você não fica parado por muito tempo. Isso nos ajuda bastante. Seja num formulário de e-mail, numa URA, então você consegue ir se moldando frente à dinâmica da sua operação, como em momentos como a Black Friday, que te gera um pico, que minutos ali faz toda a diferença para a sua operação de pós-venda. Bom, acho que coloquei aqui alguns passos. e depois que você fizer o básico, lembrando da minha primeira premissa, que é resolver, de que forma que eu resolvo os problemas do cliente, aí sim, se entre, faça uso da tecnologia, afinal, nós respiramos, eu sou uma empresa de tecnologia também, aí entre para automatizar entrada, robô, encerrar a demanda, acho que antes disso, não adianta, quando você não tiver controle do teu processo, do cliente, do teu fluxo de pedidos, saber em que momento deu problema, onde não deu problema, onde está o tracking, você vai automatizar o quê, que tipo de retenção você quer fazer. Então, é um passo de cada vez. Eu já faço parte disso, acho que talvez na hora que eu abri para perguntas antecipando, eu não trabalho com robô ainda, a gente definiu alguns pontos chaves para poder abrir e colocar um robô para interagir ali com o nosso cliente, num Facebook, num próprio chat, assim por diante, mas a gente deu alguns passos para trás para poder dar para frente, que é reestruturar a nossa operação e ter maior controle do processo do cliente antes de sair nos aventurando por aí. E tem N coisas que eu posso falar que eu já vi dar certo, que eu acredito, como também encerrar alguns tipos de demanda automática de cliente. Quando a gente está falando de um cliente que liga para te perguntar por que não receber uma determinada entrega, quando a gente está falando em São Paulo, Rio, na região sudeste, ali nas áreas de entrega mais rápida, muitas vezes se resolve em um dia e por que não na hora que o transportador te manda um track de entrega concluída, você encerrar isso e só automaticamente perguntar para o cliente se para ele realmente está resolvido. Então, eu acredito, mas isso depende da maturidade e da qualidade da informação da operação de cada um de vocês, do teu nível de integração e velocidade com que isso acontece. Só que, primeiro, tem alguns pontos. Você faça o básico. Controle primeiro o teu pedido antes de sair se aventurando, senão você vai dar um nó na tua operação. Bom, e para ajudar ali, além de por onde começar, eu compartilho aqui com vocês alguns indicadores que eu trabalho no meu dia a dia de operação de atendimento. Porque o meu SAC é provedor de informações para a empresa. Só a minha área hoje gera cerca de 40 informativos ou relatórios diários e a gente está trabalhando para automatizar também algumas rotinas. Tem ali um dos prints de uma das ferramentas que a gente utiliza. E a gente é, hoje, um provedor de informação para a companhia. Além de representar o nosso cliente, como eu falei, a gente monitora os serviços de pós-venda. E monitorar, muitas vezes, é a minha própria área que gera esse indicador. Por que eu vendi e não tem estoque e assim por diante? Então, é a gente que está ali no dia a dia levantando a mão para as demais frentes. Alguns indicadores que acompanham. Venda. Olha, venda, sim. Trabalho o pós-venda. Minha central está muito mais posicionada para o pós-venda do que a pré-venda. Esse é o tipo de demanda do meu cliente. Mas a gente respira venda. Por que a venda caiu? O que está acontecendo? Até para conseguir buscar informações, interagir com a nossa equipe de tecnologia, apontar problemas ou oportunidades dentro do site. A gente respira venda. Por marca, por hora e assim por diante. é um dos indicadores que a gente olha de tempo em tempo dentro da operação de atendimento. Por que o faturamento caiu? Por que aumentou? Então, uma equipe de planejamento sinaliza isso também e fala, está estranho, estou recebendo contato, o faturamento de ontem foi menor do que a gente estava esperando. Então, a gente respira venda, sim, dentro de uma central de atendimento. NPS, das mais diversas formas. Então, por experiência, entender os clientes que responderam qual foi o tipo de interação que ele teve com o nosso negócio, se ele ficou só ali no processo de venda, no venda, mas pós-venda, usou a central de atendimento, não usou, usou o processo de troca e devolução. Então, a gente acaba segregando isso, o NPS, por tipo de serviço que ele usou também. Além de ter o nosso NPS geral, a gente entende como é que está o NPS por cada um dos nossos pilares. Entende e trabalha. contato por natureza e modalidade de venda, os clientes têm experiências diferentes por marca, se ele foi no app, se ele foi no site mobile, se ele foi no televenda, se ele foi no nosso desktop, e assim por diante. Então, a gente entende e trabalha isso por canal, qual tipo de serviço ele está usando para poder adequar e interagir com ele da melhor forma possível e por que ele está nos demandando. E as anomalias que eu falei bastante, que eu acredito que isso aqui é primordial para qualquer central de atendimento de e-commerce, por que eu vendi e não tenho estoque, ocorrências de entrega, como fui entregar o cliente e não estava lá, o por que esse produto está voltando para o meu centro de distribuição, eu preciso ligar para o consumidor e ver de que forma ele vai querer atuar dentro desse processo, o que aconteceu com a restituição dele, se tinha algum dado de conta errado ou não, eu antecipo isso para ele antes que ele me ligue, por que os correios estão dizendo que me devolveu de repente um produto em meu centro de distribuição e ainda não fez o recebimento, isso já está fora do SLA previsto, e por que algum processo de troca não foi concluído. E esse de troca não concluído, também característico do meu segmento, boa parte dos meus clientes que me pedem uma troca ele desiste no meio do caminho, e se eu não vou lá encerrar a demanda do meu consumidor, eu fico segurando o estoque e disponibilizando esse estoque para a venda. E isso, obviamente, é um problema, mas posso aí dizer que quase metade dos clientes acabam desistindo porque acabou dando o produto para a mãe, vendeu, ele fez alguma coisa que ele acabou desistindo do processo de troca, por mais que eu facilite esse processo já desde o começo para o cliente que ele pode fazer em todas as versões do site. E olho, acompanho diariamente algumas vezes por dia o porquê que o consumidor está me rechamando, isso é ineficiência da minha operação de atendimento ou de algum processo que a gente tem que ajustar, e há quanto tempo esse cliente está dentro dos meus casos em aberto. Então, o meu time de gestão dentro das nossas rotinas de região diária sabe no detalhe quem que é o cliente mais antigo da caixa dele, por que ele ainda não resolveu em que pé que está para que a gente não deixe nenhum consumidor sem atendimento, e se ele escapa a gente consegue pegar dentro do nosso índice de recontato também para assim conseguir resolver o tipo de demanda dele. Acho que é isso, o tempo já está acabando também, que eu trago da minha experiência, da experiência da da FIT, o que a gente tem feito e o que fez na reestruturação da nossa central, e abro agora para quem quiser tirar algum tipo de dúvida. Bom. Obrigada. Obrigada.